A aula hoje vai estar em cargo do Sandro, principalmente, eu vou estar fazendo um complemento. Hoje vai ser sobre o capítulo da religião, que, nos termos da filosofia do rei, corresponde ao espírito absoluto. A gente vai falar de tudo isso depois com calma, quando você não fizer a exposição e eu complementar, a gente vai conversar aqui. Esse é um capítulo que gerou muito debate no nosso grupo. Foi bom, foi bom. Debates bem acalorados, porque eu falava que o Hegel estava fazendo muita falcatrua, o Bruce na defesa. Mas a gente vai entender que tudo faz sentido e, ao mesmo tempo, não faz tanto sentido assim. A gente vai ver que esse é o capítulo que melhor aparece, ao mesmo tempo, a grandeza e as limitações do Hegel. Essa é a sacada. Só mais um minutinho, camaradas, para o Sandro voltar, que é difícil, né? A aula sem uma aguinha é complicada. E o que é interessante, camaradas, agora no final do livro, já nos capítulos finais, é fazer uma reflexão lá do início, do próprio movimento que Hegel apresenta, lá na certeza sensível, na percepção, como agora vai dando um fechamento, uma conclusão, que é o próprio movimento de interiorização. O espírito agora se autoconhecendo. Então, é fantástico, assim, realmente é uma obra que é um monumento de um artesão, realmente, como o Nildo coloca, né? Sandro, o cara está com tudo aí. Vou pegar, então, a bola aí. Então, boa noite, pessoal. Sexta-feira, hoje, eu acho que é o nosso décimo segundo encontro. Não tenho certeza, mas parece que é isso. E o capítulo que nós vamos discutir hoje é o capítulo 7. O capítulo da religião. Esse capítulo está estruturado em três itens gerais. A religião natural, a religião da arte e a religião manifesta. Eu vou, então, tratar da religião natural, hoje ainda, é claro. O Francisco também, hoje, tratar da religião da arte. E o Bruce, no próximo encontro, vai tratar, então, da religião manifesta. Então, eu vou fazer um comentário geral, centrado, basicamente, na verdade, quase na totalidade, nos primeiros parágrafos do capítulo, que poderíamos chamar de uma introdução geral. Por que isso? Porque me parece que essa introdução tem muitos elementos importantes. Ela encaminha o capítulo da religião de forma muito conclusiva. E ela não serve como um guia para ler o capítulo da religião. Porque tem momentos ali que são absolutamente esclarecedores sobre o que nós vamos ler no capítulo. E, ao mesmo tempo, uma espécie de reordenamento do que a gente já estudou. Nós já estamos familiarizados com isso no Hegel, de certo modo. Porque é sempre um miro para frente e um miro para trás. Isso já é de amplo conhecimento aqui. E a gente já discutiu isso, que isso é o brilhantismo do texto. E, ao mesmo tempo, a dificuldade de ler. Porque nos coloca diante de um esforço gigantesco. Então, eu vou colocar um pouco aqui da minha tarefa essa semana. Que eu comecei a ler esse texto semana passada. Relei esse texto na próxima semana passada. E comecei a perceber que eu ia ter que fazer um texto sobre ele. Porque tinha diversos elementos ali que tinham passado despercebidos para mim nas leituras anteriores. Então, eu quero, de certo modo, chamar atenção para esses pontos. Para que os primeiros leitores, os leitores de primeira viagem agora, desses capítulos, já estejam, de certo modo, advertidos dos momentos mais significativos. E dos enlaces que isso tem com o texto como um todo. Então, muito bem. Vou ler aqui o que eu escrevi. Hoje não são muitas páginas. Espero que... Eu fiz uma revisão aqui no texto. De vez em quando vai ter certas descontinuidades. Porque a gente vai lendo e começa a perceber que tem pequenos erros no texto. Mas, de qualquer forma, vamos dizer assim, né? O capítulo da religião possui uma introdução com dois momentos. O primeiro, rememora o itinerário até aqui percorrido. Contemplando tanto as figuras de consciência quanto as figuras do mundo. Na segunda parte dessa introdução, temos a apresentação propriamente do conceito de religião. E, tal como dizemos nós, capítulos da fenomenologia, é um trecho bastante abstrato e que requer uma leitura muito atenta, na qual se destacam duas afirmações que podem nos servir como guia de leitura deste capítulo. A primeira afirmação do Hegel que eu destaco, como guia, diz assim, abre aspas, né? A primeira efetividade do espírito é o conceito da religião mesmo, ou a religião imediata, portanto natural. Nela, o espírito se sabe como seu próprio objeto em figura natural ou imediata. Isto é, o espírito na religião é imediatamente certo de si mesmo. Lembremos que este é o ponto de chegada do capítulo 6 no item C, apresentado aqui pelo Francisco, que é o espírito certo de si mesmo. Para não usar ainda uma expressão muito cara ao Hegel, que é a expressão de conciliação, podemos dizer que já há aqui, neste capítulo, um movimento no sentido de entrelaçar a religião com a filosofia, num sentido de totalização. Isso vai ter que ficar claro, essa é a primeira afirmação. Na segunda parte, temos a apresentação do conceito da religião. Opa, desculpa, tô lendo, já passou. Por outro lado, o conceito de espírito na religião, assim, antecede e aparece separado do conceito do espírito da consciência individual ou da filosofia. Veja só, o que eu quero dizer aqui, deixar bem claro, que o conceito de espírito na religião antecede e aparece separado da exposição do conceito de espírito, tal como foi formulado nos capítulos no qual nós tratamos da consciência individual propriamente, ou a filosofia. Bom, num segundo momento, temos uma segunda afirmação guia. Nela, Hegel nos diz, enfatizando a ideia de que a religião é a base, a unidade imediata do espírito consigo mesmo é a base, ou a pura consciência, no interior do qual a consciência se dissocia em sujeito e objeto. Ora, a religião é, então, uma experiência imediata do saber de si, ou melhor, o saber de si como seu próprio objeto, o que já nos remete à experiência imediata da consciência de si na religião. Ao contrário da consciência de si do capítulo 4, agora a consciência de si, opa, desculpa, no capítulo 6, agora a consciência de si se realiza com o seu conceito numa efetividade positiva. Isso vai ter que ser demonstrado depois. Mas isso desenvolve, né? Vou tratar isso depois. Bom, então, tem duas afirmações importantes aqui, né? Aquela primeira, né? E essa segunda aqui, onde o Hegel vai dizendo, então, que o espírito certo de si mesmo é a base, ou a pura consciência, no qual se apresentam a primeira condição, digamos assim, do fenômeno da consciência, que é a dissociação sujeito-objeto. Então, me parece, e o Hegel está nos indicando aqui, né, que há uma certa... Quando eu vou ver isso? Vou tratar isso mais claro, vou tratar isso bem a fundo. Passando, então, para o último parágrafo dessa introdução, né, destaca ainda os itens que serão abordados no capítulo da religião natural, religião da arte, religião manifesta. Se trata da apresentação, portanto, da religião em geral no seu conceito. Por outro lado, o item seguinte, a religião natural, contém também uma introdução, porém na perspectiva das religiões determinadas, mas o faz da perspectiva do conceito, de modo que podemos considerar essa introdução do item religião natural como uma continuidade da introdução geral. Essa parte é de grande interesse para o tratamento da religião na fenomenologia do espírito, e é bastante difícil, conforme nós vamos ver aqui, tá? Certo? Então, o que eu coloquei aqui é como está estruturada essa introdução, né? Basicamente, ela está estruturada em duas partes, né? Sendo que a mais importante delas é a parte que trata do próprio conceito da religião, né? E como eu disse aqui, e a gente já está familiarizado, né? Esses momentos onde é apresentado o conceito na obra do Hegel, sempre no início dos capítulos, é aquele onde nós temos que despender o maior esforço, porque é aquele que tem um grande conteúdo, um conteúdo abstrato, muito abstrato. Então, vamos lá. Considerando que o capítulo da religião refaz, na perspectiva da religião, o caminho já percorrido, convém demarcar algumas diferenças em relação ao capítulo 6, que é, já vimos, estruturado também como uma rememoração da perspectiva do espírito propriamente. Uma diferença é marcante, né? Então, temos agora um acréscimo de um momento pré-histórico, por assim dizer. Lembrando, o capítulo 6 inicia na eletricidade, né? Então, esse capítulo se diferencia por um lado, né? Porque ele trata de um momento histórico e conceitual, né? Botei aqui pré-histórico, né? Anterior à eletricidade grega. Então, ele é diferente do capítulo 6 por esse ponto de início, por um lado, né? Hegel nos coloca, então, diante de um tempo histórico mais arcaico, mais longínquo, e por que não dizer, pré-estatal, pré-político. Isso é novo nesse capítulo, e já nos indica também algumas novas dificuldades para enlaçar esse início retrocedido do espírito ao processo dialético e sua apresentação sistemática, tal como já vínhamos estudando ao longo dos capítulos anteriores. Talvez seja essa a razão pela qual o capítulo da religião só ganha consistência e clareza a partir do item B, a religião da arte. Ora, antes da religião da arte, o que se tem é uma efetividade pré-estatal, como disse, pré-política, e na expressão do Hegel, muito importante no meu entendimento, muda, né? Ou, nos termos, em outros termos, uma experiência apenas incipiente, se é que se pode dizer isso, da extrusão do si, nos termos que a gente viu no capítulo 6. Ora, nessa situação primitiva, a própria dialética perderia sua subsistência sistemática, uma vez que não é possível demarcar a contradição entre o universal e o singular, que é constitutiva do fenômeno filosófico e, por isso, da experiência da consciência individual, ela mesma, a decisão entre sujeito e objeto. Um parêntese aqui, lembrar aqui da aula, da primeira aula, né, do Bruce, né, aquela excelente aula, né, trata da certeza sensível, onde ele demarcou, brilhantemente, né, esses aspectos do universal e do particular, né. Analisada nessa perspectiva da consciência individual e também nos termos do capítulo 6, que a gente já conhece, que é da extrusão cultivo do si, a carência profunda do si que rege, né, nesses agregados humanos primeiros, poderia implicar um problema real para a legitimidade da apresentação dialética, tal como aprendemos já ao longo da fenomenologia do espírito. Porém, colocar assim o problema é um modo ilegítimo e é aí que a integração da religião no sistema de Hegel revela sua força teórica. Ora, abre aspas, citando Hegel, a primeira efetividade do espírito é o conceito de religião, o que significa uma experiência imediata, mas profunda do saber de si mesmo, no e através da consciência de si, da comunidade imediata, né, isso significa uma experiência da consciência de si imediata, precedente e também separada, né, da consciência de si, que vem a ser na experiência do ser aí das figuras de consciência. Veja, estou demarcando aqui um aspecto que é, né, esse paralelismo, né, digamos assim, essa separação que existe entre este capítulo, que é o capítulo da religião, e dos capítulos anteriores, né, que como nós vimos, são capítulos que tratam, sobretudo, da fenomenologia da consciência no e através da filosofia, né, como seu fenômeno. Então, muito bem, é, analisado, tal, tal. Assim, como veremos, Hegel integra a religião como um dos lados, entre aspas, né, porque não é uma boa palavra, da solução efetiva para a consistência do seu sistema teórico. Ou seja, a religião é incorporada como experiência necessária no movimento de supra-assunção do espírito certo de si mesmo, em espírito, em si e para si mesmo, né, que é o saber absoluto, a ciência nos termos religiosos. Ora, né, isso demarca também o caráter sui gêneres da fenomenologia do espírito em relação ao conjunto das filosofias anteriores, né, então, para quem está estudando Hegel, esse é um dos aspectos que faz o Hegel, né, um filósofo absolutamente distante da tradição, né, da filosofia, por assim dizer, né, revolucionário nesse sentido. Em segundo lugar, também há uma diferença do que podemos chamar de problema da efetivação do conceito. Até o capítulo 6, a efetivação do conceito é ele mesmo a progressão até o culminar, né, no movimento reflexivo do si através da exteriorização ou extrusão, né. Lembrem do capítulo 6, né, que eu estou dizendo aqui, né. Agora, a efetivação do conceito é imediata, o espírito já é imediatamente certo de si mesmo, a efetivação do seu conceito está fora, separado do processo de exteriorização, isto é, não se confunde com a efetivação do processo do espírito alienado de si mesmo, no qual é flagrante o traço materialista. Já o espírito certo de si mesmo imediato, a religião, não produz nenhuma efetividade fora de si, estranha a si. A consciência de si já não existe como criadora. o que ela produz são suas figuras como produto da consciência, né, e nelas se sabe imediatamente de posse da sua essência espiritual. Se trata, pois, do que Hegel vem a chamar de representações, e não mais das figurações da consciência. afirma Hegel, abre aspas, né, mediante esse conteúdo, né, que é a figura como representação, desvanece o degradar-se do objeto na pura objetividade, na forma da negatividade da consciência de si. Essa expressão aqui, ou essa frase aparentemente difícil, né, pretendo logo abaixo já aqui esclarecê-la, mas ela é central nesse capítulo, central nesse capítulo, né. Logo eu vou tratar disso, né. Lembrem, então, de que tem que prestar muita atenção, né, que a consciência de si, né, ao se efetivar como conceito, lá no capítulo 6, ela é absolutamente contraditória, né, tanto que leva, né, e conduz, necessariamente, né, a fúria e o terror, né, da liberdade absoluta. É um dos seus traços. Agora não, se trata de outra coisa. E essa outra coisa é importante saber exatamente do que se trata, né, porque ela é central aqui na posição do reino. Então, eu digo assim, ó, compreender bem essa experiência entre o conceito, entre o conceito da consciência de si na figuração da consciência, e a consciência de si na religião, é fundamental para acompanhar este capítulo. Agora, a certeza de si mesmo imediata, ou o espírito imediato comunitário, ou a religião, é a consciência de si pura, que põe para si mesma, imediatamente, sua realização ou efetivação. Agora, a consciência de si agora se representa a si mesmo. Ora, se ela, se o que ela põe como sua representação é produto dela mesma, então, ela mesma é produtora da sua consciência. E a efetividade como ser aí, lhe serve apenas como uma roupagem da sua certeza imediata de si mesma. Assim, ao contrário da efetivação da consciência de si, da perspectiva da consciência individual, o que se contradiz, que se contradiz ao efetivar-se, agora se realiza efetivamente, agora a consciência de si se realiza efetivamente, ao pôr como produto dela mesma, a sua representação na qual ela está junto a si positivamente. Então, vejam como é bastante diferente a realização do conceito da consciência de si na religião, que a gente chamou aqui de da perspectiva da comunidade, da perspectiva da outra que nós estudamos já. Seguindo. O traço de analogia importante aqui é o item 3 do capítulo 6, o espírito certo de si mesmo, que foi apresentado pelo Francisco. O capítulo que é a crítica, por assim dizer, da filosofia idealista alemã. A consciência de si é assim realizada agora na religião como consciência que crê. Se no capítulo 6 os traços são materialistas, agora é o idealismo que legitima e ganha densidade a partir desse capítulo da religião. O que Hegel nos sugere quando afirma que o espírito imediato de si mesmo produz sua consciência ao abarcar o outro como representação. O mais significativo de desdobramento desse processo peculiar no capítulo 6, 7 é por agora o problema da religião em geral como uma religião determinada. Em outras palavras, o problema da representação também é um problema da determinação da religião. Então nós temos a religião como um conceito em geral e uma religião que vem a ser presença na como religião determinada a partir das determinidades se for nós vamos ver isso mais claramente que representa propriamente a representação. Bom, seguimos. Por isso, as primeiras religiões seriam aquelas cuja determinação da forma derivam do conceito imediato ao ponto de se entrelaçar e confundir-se com o conceito de religião em geral. É o que Hegel identifica então como religião primitiva. Justamente por causa dessa identificação imediata com o conceito abstrato as determinações estariam por demais indeterminadas para que se pudesse apreendê-los claramente. Por isso, o próprio Hegel não visa situar a história com precisão nesses momentos mas coloca-se mas coloca a história apenas em coordenadas segundo o conceito. Mas nós vamos ver o que o Hegel não assume a tarefa de determinar historicamente esse momento. Porque ele coloca o momento histórico apenas dentro de certas coordenadas. Esse momento histórico específico que é o momento da religião primitiva. Vamos ver o porquê. Ora, as múltiplas formações humanas desculpe pessoal para espirrar está frio hoje aqui e eu andei pegando o ar com o desfriado. Desculpa. Seguindo. As múltiplas formas, as múltiplas formações humanas se apresentam agora ou naquele, nesse período numa dispersão natural. Isto é, no tempo e no espaço. De modo que a precisão conceitual implica em preservar as indeterminações reais que estão na efetividade e se manifestam como religião primitiva. Ou ainda, as indeterminações estão no próprio objeto e é legítimo e verdadeiro preservá-las na abordagem teórica. Isso revela já a maturidade teórica de Hegel, de modo que seu tratamento dessa questão é, por sua vez, muito inovador e revolucionário, porque ele transita única e exclusivamente no rigor do conceito. Isso é lindo de ver, porque o Hegel, assim, essa realidade, ela só existe em conceito quando é muito primitivo. Vamos continuar, para ficar isso mais claro. Claro que essas formas históricas apresentadas por Hegel nos parecem precárias no texto. Isso diz respeito apenas ao estado da arte arqueológico-antropológico no tempo de Hegel e no qual ele se baseou para discutir as formas históricas primitivas de religião. As novas descobertas nessa área certamente iluminam os aspectos particulares, porém, só podem fazê-lo externamente e pouco contribui para a compreensão da religião mesmo ou do conceito de religião. e aí está no conceito da religião mesmo a contribuição seminal de Hegel. Certo? Devo ter me feito entender aqui. Ao que parece, encontramos no conceito imediato e abstrato de religião o caráter fenomenológico, arquetípico, primévo, cuja manifestação é ela mesma necessariamente imprecisa e confusa, mística. É o que Hegel parece nos indicar a usar expressões também imprecisas, tais como, abre aspas, a figura da consciência de si é ainda a figura muda que necessita do raio do sol para ter som. Ora, é até engraçado, é difícil saber o que ele quer dizer com isso. claro, quem estuda essas filosofias, essas religiões antigas, místicas, certamente vai ter mais, vai compreender muito melhor do que eu isso. Mas, de qualquer forma, o que nos interessa aqui é a imprecisão propriamente, como a imprecisão está no conceito. Ou é abarcada pelo conceito. ou ainda é ontolóico. Outra expressão que ele usa, você veja, essa é bem legal, assim, essas figuras ambíguas para si mesmas enigmáticas, o consciente lutando com o inconsciente, o interior simples com o exterior multiforme, a obscuridade juntando-se com a clareza da expressão, todos eles irrompem numa linguagem de uma sabedoria profunda, difícil de entender. Essas partes, eu acho que quem ia gostar bastante é esse pessoal que estuda ocultismo. Mas, de qualquer modo, veja só como ele vai desdobrando a questão da religião primitiva. Assim, seria legítimo esse modo abstruso de expor, já que o sujeito objeto apresenta numa unidade imediata, ou melhor, numa cisão incompleta sujeito-objeto, na qual o fenômeno da consciência não ocorre em sua completude. Isso é bem diferente da relação imediata, como é o caso da consciência, que é certa de si na e através da contemplação da imediatez, certeza sensível, e que é propriamente a emergência primeira da cisão sujeito-objeto. processo que é ele mesmo já um si em vir a ser e que é propriamente o fenômeno da consciência. É o que apresentou o Bruce aqui no primeiro dia. Na ausência de expressões mais determinadas, poderíamos chamar isso de uma experiência da própria consciência, marcada pela antropomorfização da natureza no saber de si mesmo do espírito. A figuração própria deste momento numa linguagem mítica, disforme, muda, e que é o que o Hegel conceitua como religião natural. Ora, no que foi dito acima, podemos arriscar dizer que Hegel identifica um direito de primogenitura na religião em relação à filosofia. Por isso, e é possível demarcar nesse capítulo o entrelaçamento entre religião a grosso modo, grossíssimo modo, a comunidade imediata, ou, opa, desculpa, a religião a grosso modo, a comunidade imediata, nos momentos da filosofia, a grosso modo também, a comunidade estranhada. com isso, ressignificar o caráter conceitual e, por tanto, real e efetivo do papel da religião no seu próprio sistema. Esse papel fundamental que joga a religião no sistema de Hegel pode ser comprovado no modo como Hegel se apropria das estruturas arquetípicas da mitologia grega no capítulo 6, que ele chama agora de religião do tutônico, já vistas aqui na apresentação do Bruce sobre a eticidade. Ali, observamos mais diretamente o sentido de totalidade do Hegel. Que Hegel? O sentido de totalidade do Hegel. Ora, são dois planos éticos de uma mesma realidade que se realizam como destino de modo que o saber de si venha a ser como a nulidade das posições particulares. Como vimos, a lei divina e a lei humana se consomem e nesse movimento é supra-assumida a posição particular de cada um deles. O ganho não é o conflito, mas o abandono necessário dessas posições particulares. Isso é uma coisa muito flagrante do Hegel também, e ele identifica isso naquelas tragédias. E hoje mais... Então, seguindo, e não é por acaso, em minha opinião, que Hegel recupera no capítulo 674, o mito das erínias, que é Eumenides, ele pegar o parágrafo 74 e vai ver que ele cita essa tragédia. Na orésteia do Éxodo. Como se sabe, as erínias são como guardiões furiosas das leis da consanguinidade, consanguinidade, desculpe, da família. A lei profunda, fundamental e subterrânea. A lei legítima, assentada em costumes tradicionais, lei esta, que jamais pode ser maculada pela ação autônoma dos homens. Nos termos do capítulo 7, opa, desculpe, nos termos do capítulo 6, é o momento do divino no interior do paganismo. Opa, desculpe, nos termos do capítulo 7, o que nós vimos aqui, o que eu falei aqui, poderia ser chamado, então, do momento divino, entre aspas, no interior do paganismo. Por quê? Porque essas erínias são inflexíveis na condenação aos tormentos nas profundezas do subterrâneo, chamam de tártaro, aqueles que atentam contra a lei divina. Por outro lado, pelo menos nessa tragédia do Oeste, que eu estava vendo aqui, elas mesmas foram convencidas pelas forças da superfície, pela deusa Pala Atenas, Atena, a abandonar sua posição particular e aceitar um julgamento circunstanciado do Orestes, que matou a mãe. Então, que é a lei fundamental. Ora, conforme o que indicamos aqui, isto é, o conceito da religião como primeira efetividade do espírito, é possível fazer uma analogia com a abordagem de Hegel na fenomenologia do espírito, já que as erínias, porque são mais antigas na cosmogonia mitológica, não se submetem aos novos deuses. Esses novos deuses são aqueles bem conhecidos, Atena, Apolo e tal, são posteriores a ela. E, portanto, se preservam no seu direito de progenitura, mas que também vem a perder essa posição particular frente às leis da cidade. E, de fúria, as erínias se convertem em benevolentes, que é, propriamente, o que se chama heumenias. emergem do subterrâneo para a superfície no Parpelon. Ora, então, aqui é só para demarcar como o Hegel já identifica em vários momentos da produção cultural humana esse movimento que coloca, por um lado, lado a lado, essas leis divinas dessas leis da cidade. E que essas leis divinas ou essas leis primeiras se identificam sempre com a comunidade imediata, que é a religião. Por outro lado, convivem, por um lado, lado a lado, com as leis da cidade, ou ainda, no nosso caso, com a filosofia, que aparece, propriamente, como uma estrutura do saber de si da própria consciência individual. Tanto é que essa consciência individual venha a se desenvolver numa realidade universal absolutamente estranhada, ao ponto de se auto destruir, no sentido do momento do terror, conforme vimos no capítulo 6, o espírito belenado de si mesmo. Então, isso é importante também ficar atento, que há, então, na concepção do Hegel, confirmando aquilo que a gente já leu lá em cima, que a religião é a base. Vejam só que estranho esse filósofo, religião é a base. E ele, de certo modo, identifica essa base já mesmo nessas tragédias mitológicas, onde a trama se dá, no conflito entre essas posições. Muito bem. Então, colocado assim o problema, azerine seria uma figura do saber imediato, mas imemorial da essência absoluta, que mantém, conserva a comunidade. O espírito que se sabe a si mesmo imediatamente é o espírito que se sabe a si mesmo imediatamente nesse elemento, a comunidade. Ou seja, a religião é o saber imediato do espírito, da sua essência absoluta, do seu espírito. Adiantando um resultado, conforme vimos no capítulo 6, a luta do iluminismo contra a religião, na religião cristã, que é, para Hegel, a religião no seu pináculo, já é a religião da autonomia do homem privado, reconhecida na comunidade do amor de Deus pelo Espírito Santo. A fé, então, vem a ser propriamente a certeza de se imediato na essência absoluta em Jesus Cristo. Então, a gente viu que esse item, a luta do iluminismo contra a religião, evidencia, esse item propriamente evidencia essa trajetória conflituosa desses dois momentos do espírito, o religioso, comunitário, grosso modo, e o filosófico, propriamente, da comunidade estranhada. Seguindo, com isso, Hegel supera sua própria perspectiva anterior que opunha dogmaticamente religião e filosofia numa visão que o aproximava dos iluministas. Nesta perspectiva anterior, não há nada que aproxime a relação filosofia-religião ao rico movimento dialético da identidade e da identidade e da identidade e da diferença, como será agora na fenomenologia do espírito. O ponto central aqui seria a precisão conceitual atingida por Hegel e que se abre numa rica direção, que é a perspectiva dessa unidade e diferença. E só nesse movimento se constitui a verdade de si mesmo, do espírito ou a totalidade. A filosofia, a fenomenologia, desculpe, está marcada por essa descoberta que eu botei aqui, científica. A oposição filosofia-religião vem a ser nula, isto é, o itinerário do espírito é o vir a ser do que ele é, o saber absoluto, a ciência de Hegel, ou o espírito que se sabe em si e para si. Por isso, a noção de reconciliação é agora central na fenomenologia. Relembrando, na sua primeira perspectiva, a religião se apresentava como positividade, isso eu li lá no Lucas, que é uma perspectiva negadora da religião em sua dimensão humana, porque nela rege o estranhamento próprio da religião em sua dimensão, em sua, em sua, desculpe, que é uma perspectiva negadora da religião em sua dimensão humana, porque nela rege o estranhamento próprio da perda da eticidade, que é aquele momento do mundo romano, e que por isso o indivíduo autônomo só encontra nela não o reconhecimento de si, mas o lado hostil e estranho à sua autonomia. Esta perspectiva liga a Hegel, pré-fenomenologia do espírito, à crítica antirreligiosa e hostil ao cristianismo nos termos já bem conhecidos do iluminismo, francês, alemão e inglês também. Nesse sentido, o que se segue após a eticidade grega seria um período de desagregação particularista e, por isso, decadente, a esperança de Hegel nesse período está na recuperação de uma autêntica eticidade, esperança utópica, braseada, do que hoje chamaríamos da ideologia da Revolução Francesa, o mito da antiguidade clássica com o modelo ético. Por isso, não tem aqui um movimento de conciliação, mas o movimento é de recuperação do que foi perdido, um movimento propriamente ilegítimo e meramente ideológico do Hegel naquele momento. ele abandona essa perspectiva. Talvez se ele não tivesse abandonado isso, não tivesse chegado a esse resultado, talvez nós não estaríamos estudando ele hoje. Ora, conforme vimos na perspectiva na fenomenologia de espírito, a perspectiva é outra, mais dialética, já que a meta realizada na ciência de Hegel é a reconciliação mesmo. Assim, sua concepção anterior de uma perda absoluta da eticidade é ilegítima, o que se tem a uma trajetória agora, na qual sua força está no movimento imanente de desagregação unidade sistemática, ou o constituir-se como totalidade no processo de desagregar-se e dissociar-se. Assim, o movimento mesmo é autoponente de sua verdade, por isso, uma potência positiva e só nesse movimento se dá a unidade rica e, portanto, vivificada. como vimos, a subsistência desse movimento está no espírito. Esse trecho que eu coloquei aqui é muito explícito lá no prefácio da fenomenologia do espírito, muito flagrante, muito importante lá dentro da estrutura do prefácio. Enfim, esse movimento de integração, por assim dizer, da religião não virá sem conflitos políticos e ideológicos. Então, logo a morte de Hegel inicia, então, a desagregação do sistema hegeliano e se enfrentam as correntes de tendência ateia e materialista contra as de tendência religiosa mística, respectivamente a chamada esquerda e direita hegeliana. Bom, a dificuldade, então, é aprender esse nexo filosofia-religião sem decair numa mistificação da religião supostamente legitimada em Hegel, e tampouco num aterinismo com traços positivistas e acríticos. Por isso, a religião, bem como a filosofia, estão agora postas numa unidade desagregada cujo destino ou necessidade imanente é vir a ser ciência, saber absoluto, e nesse elemento se reconciliar, já que elas, como a gente já viu em vários momentos aí, nos nossos estudos, elas não sabem que são o mesmo. o esquecimento desse elemento claramente não religioso e não transcendente é o traço das leituras que tratam Hegel no interior da mistificação religiosa, onde Hegel, então, é empurrado para a direita ilegitimamente, no meu entendimento. A partir desse autoesclarecimento de Hegel, dessa mudança de perspectiva, é que podemos situar os dois primeiros parágrafos do capítulo 7, ainda estamos lá nos dois primeiros parágrafos de setembro. Nele, Hegel assume a perspectiva da consciência individual, que é da filosofia, e que, por isso, dá separação rígida entre filosofia e religião. O clímax, digamos assim, dessa separação rígida entre religião e saber, no sentido dos primeiros capítulos que a gente li, ou sobretudo do capítulo 6, o clímax desse momento, opa! Bom, aconteceu algum acidente com o Sandro, infelizmente, a exposição dele estava muito boa, como sempre. Eu acho que a gente podia comentar algumas coisas aqui, Bruce, esperar o Sandro voltar. Eu estava falando aqui no chat, ah, bom, o Sandro voltou. Pode comentar, cara, pode comentar. Não, não, vamos esperar você terminar, eu, pelo menos, prefiro esperar, terminar se o Bruce quiser comentar alguma coisa também, mas eu prefiro esperar você terminar. Tá bom, vou terminar logo, não vai demorar tanto assim, tem aqui mais uns, sei lá, uns 15, 20 minutos. Peço desculpas aí, não sei, esse meu telefone, enquanto tem essa história, te dá umas atualizações, assim, essas coisas, xarope, que acontecem. Bom, não sei bem onde que eu estava, mas eu acho que eu estava aqui na parte do autoesclarecimento do Hegel. Então, vamos dizer assim, a partir desse autoesclarecimento do Hegel, dessa mudança de perspectiva, é que podemos situar os dois primeiros parágrafos do capítulo 7. Meirel e Hegel, então, assumem a perspectiva da consciência individual, que é da filosofia, e por isso, da separação rígida entre saber e religião. É essa perspectiva da filosofia que irá progredir numa oposição crescente até o ateísmo militante do iluminismo francês. Muito bem. Se atentarmos bem aos detalhes desse parágrafo, perceberemos que o aspecto do saber de si, do espírito na religião, é intencionalmente aí desconsiderado frente ao saber da consciência individual. Porque, de fato, é assim nas primeiras filosofias sensualistas clássicas gregas. Lembrando, a filosofia nos tempos, nos seus começos, sepulta a mitologia. Por outro lado, Hegel vai enfatizar que o próprio momento das figuras da consciência, que já estudamos, é o movimento de pôr fora de si mesma a sua essência, de modo que se apresenta abstratamente em oposição, até mesmo hostil, com o sujeito ou a consciência individual. Esse movimento a gente já estudou. fiz aqui uma frase rápida, certamente com certas desprecisões, mas é só para situar o problema. Nesses dois parágrafos, portanto, não há o problema da religião posto, mas sim o estabelecimento das coordenadas no qual o saber da essência que o saber da essência virá a ser deslocado da presença do sensível imediato. Assim, Hegel irá demonstrar que, ao transitar para as figuras do entendimento, capítulo 3, e da consciência de si, capítulo 4, o nome desse capítulo é a certeza de si mesmo. Tem um item aqui, eu tinha lido aqui, o capítulo 4, esse item, a verdade da certeza de si mesmo. Veja só, capítulo 4, a verdade da certeza de si mesmo. O saber de si da essência, na experiência da consciência divinal, é ela mesma a produção da essência universal e abstrata, forças e o além transcendente. Ora, a certeza de si mesmo numa essência transcendente, abstrata e sem presença, é a consciência infeliz. O agir desesperançado a respeito da sua própria essência e, por isso, a fuga da efetividade, efetividade que é ela mesma agora, para a consciência individual, a inverdade, nesse sentido, a fé no saber da essência como fuga da efetividade virá a ser mero irracionalismo da religião na perspectiva da razão iluminista, cuja certeza de saber, opa, cuja sua certeza de si pervade a presença, a efetividade. por isso, duas conclusões parciais até aqui, a experiência da consciência que ainda não atingiu a consciência de si do espírito é também a separação ou posição em relação à religião, que é, como vimos no capítulo 6, já o mesmo. a perspectiva que indica a supra assunção dessa oposição se dá no saber absoluto. O saber absoluto vem a ser então a meta final do movimento da identidade e diferença entre o espírito do mundo e a religião. são dois movimentos. Por um lado, a supra assunção dessas figuras da consciência pelas figuras do mundo ou os momentos do espírito como desdobrar efetivo do conceito de espírito, como já vimos no capítulo 6. Por outro, o movimento da religião que transcorre no elemento da totalidade simples e indivisa que se dá no pôr para si mesmo a sua representação. Hegel usa quando se refere a isso a expressão extrair do ser aí está no texto a fim de esclarecer que se trata de um movimento do conteúdo para a forma. O conteúdo extrai do ser aí a forma adequada ao seu conceito. Esse ponto é central porque é por aí que a totalidade é reintegrada no elemento por excelência da religião. A totalidade é o solo por assim dizer da religião. E mais, é o seu elemento a partir do e mais, é o seu elemento a partir do ser aí do espírito bundano, figurações, mas que só é para ela o inessencial ou produtos da sua consciência que só valem como representação da sua essência imediata. Veja só, esse ponto é central, não ficou muito clara essa frase, mas o que está em jogo aqui? Está em jogo em como a totalidade se apresenta na religião. E também a gente já viu que a totalidade é o solo da religião. e por esse lado, portanto, ela imediatamente já é o, digamos assim, deixar fora o inessencial propriamente dos elementos do ser aí. O que é o deixar fora? É cortar, digamos assim, fazer um corte, estabelecer a noção, por assim dizer, do essencial para ela no que diz respeito à expressão da sua essência imediata. Depois nós vamos tratar isso com mais cuidado. Então, assim, a religião se efetiva necessariamente no elemento da totalidade. Hegel vai dizer totalidade simples. Como diz Hegel, nos termos já usados aqui, a religião reserva a si a tarefa de ser a guardiã da totalidade. Por que talvez o Hegel tenha nos dito ito? Porque ela é imediatamente representada no ser aí como totalidade. Ela não se desenvolve como conceito, porque o desenvolvimento do próprio processo do saber religioso se dá sempre através de uma totalidade indivisível, que não se rompe, que não se racha, que não se dissocia, tal como nós vimos lá no processo do capítulo 6, enfim, em todos os capítulos até o capítulo 6. Então, seguindo, ora, dos parágrafos 674 até 677 é o ponto de vista da religião que é discutido, ressignificando a experiência das figuras da consciência e também das figuras do mundo. Então, Hegel nos coloca de fato diante do problema da religião, por assim dizer. Notemos que já há aí uma perspectiva que implica na identidade e da identidade e da identidade e da diferença entre a totalidade que emerge do espírito alienado de si e aquele que emerge do espírito certo de si mesmo na sua essência imediata, a religião. o que indica o movimento imanente da supra-função da perspectiva da consciência individual nesse saber imediato da essência absoluta pela consciência de si enquanto consciência religiosa. Esse movimento é um movimento importante para os leitores iniciais do Hegel. Esse é um exercício que sempre tem que fazer que é compreender o sentido profundo do que é a consciência como momento fenomenológico. Em outras palavras, só vem a ser a consciência na medida em que há uma separação entre sujeito e objeto e aonde então o saber vem a ser confirmado digamos assim na experiência com alguma coisa que está fora dele. Então isso é importante. temos que lembrar uma coisa importante para quem são os leitores primeiros. Na consciência de si é o primeiro momento abstrato que o que está fora está posto numa identidade abstrata imediata com a consciência de si. Então isso também é importante. Ou seja, o que está fora é diferença nenhuma nas expressões do Hegel. É a força do eu. Tudo acaba sendo o mesmo que o Hegel vai dizer o eu. Não há diferença nenhuma entre a consciência de si propriamente e esse mundo externo. Isso é o que o Hegel vai chamar de conceito da consciência abstrata na sua consciência de si da sua abstração. porque o mundo efetivo é óbvio que não é a mesma coisa que o eu. De qualquer modo, este processo se desdoba conforme a gente viu. E ele vai atingir o seu pináculo, o seu clímax lá na perspectiva do terror. Mas isso é só um ponto. Aqui é a mesma coisa, de certo modo. Por que que o Hegel aqui nos fala agora de consciência de si imediata como religião e como consciência religiosa? Então, ele nos diz assim, a consciência de si imediata é abstrato. Ela vem a ser ao tomar ao tomar-se como ao reconhecer-se a sua essência imediata numa representação. e, portanto, ela adquire o caráter de uma consciência. Agora, a modalidade que está fora dela é diferente da modalidade do que está fora da consciência aquela que nós vínhamos estudando. Porque a rigor aqui não há nada fora da consciência religiosa, porque a consciência religiosa já é ela mesma a certeza imediata de si como representação. Mas a gente vai continuar isso aqui. Por isso, se trata da consciência de si imediata na comunidade, o eu que é o nós, o nós que é o eu. mas ainda mantida porque representada no elemento da consciência. Portanto, como consciência religiosa, o saber de si na essência absoluta é, assim, o movimento da fé ou o lado subjetivo da experiência religiosa. Por isso, não se trata propriamente do saber em si e para si do espírito, mas sim do saber do espírito na representação de si mesmo. Hegel é o primeiro filósofo consciente desse movimento necessário, dúplice, mas que tende naturalmente à identidade e que se passa primeiro no elemento da segunda do mundo e segundo no capítulo 7 da religião. Por isso, o capítulo 7 também é uma rememoração. Desse modo, ao se referir às figuras da consciência, ele o faz agora em outra estrutura predicativa que sugere o entrelaçamento. Identidade, diferença, religião, filosofia. Hegel agora, nesse parágrafo, nos fala da religião do quitônico ao se referir à metodologia, na religião do iluminismo e, por fim, na religião da moralidade. Veja, esses elementos agora se transformam em predicados da religião. Ou seja, introjeta o elemento religioso ali onde antes aparecia a consciência individual. E só assim somos encaminhados à experiência legítima da totalidade da fenomenologia do espírito. A primeira perspectiva entre filosofia, entre a filosofia e a perspectiva da religião, a primeira diferença entre a filosofia e a perspectiva da religião diz respeito, então, à consciência de si e em sua efetiva ação, que trata da consciência como... Putz, faltou uma coisa, faltou. Bom, então é isso que eu já tinha colocado um pouco lá acima. A primeira diferença, então, entre a perspectiva da consciência individual e a perspectiva de religião diz respeito à modalidade dessa consciência de si em sua efetivação. na primeira, na consciência da perspectiva do conceito individual, ela é absolutamente contraditória ao se efetivar, ela rompe com o seu conceito, ela não se encontra no seu conceito. Por outro lado, na perspectiva da religião, ela se efetiva e não se contradiz consigo mesmo. E isso nós vamos estudar mais à frente para ficar mais claro por que essa diferença que é uma diferença essencialmente constitutiva. Então, assim, na perspectiva da filosofia, o conceito da consciência de si do espírito se desdobra em liberdade absoluta e destruição, que é a desefetivação negativa do mundo. Dois, ela também vai no sentido da desefetivação positiva, como boa consciência, item do espírito, na certeza de si mesmo, no qual há a internalização positiva do conceito da consciência de si, como filosofia idealista alemã, que é, por um lado, a conquista da livre objetividade. Agora, a certeza de si mesmo imediata, o espírito imanente comunitário ou a religião, é consciência de si pura, que põe para si mesmo sua realização ou efetivação. A consciência de si se representa a si mesma no ser aí do mundo, ela, no ser aí do mundo, mas dele está emancipado, porque consciente do caráter prosaico dessa efetividade crua, ela o abarca e o põe como sua representação, como produto dela mesma. Então, ela mesma é autoprodutora da sua consciência. E a efetividade como ser aí lhe serve apenas como uma roupagem da sua certeza imediata de si mesma. conquista, pois, a liberdade frente à efetividade, porque se sabe, porque sabe que a efetividade é menos do que o espírito. Por isso, Hegel usa aqui a expressão preenchimento e afirma, abre aspas, na verdade, esse ser não é preenchido nem com a sensação, nem com a matéria multiforme, nem com qualquer outros unilaterais momentos, fins e determinações, senão que é preenchido com o espírito e é conhecido de si mesmo como sendo toda a verdade e efetividade. Toda a verdade e efetividade. E conclui, abre aspas, tal preenchimento dessa maneira não é igual à figura. O espírito como consciência não é igual à sua consciência. Uma bela conclusão. Esses momentos que o Hegel nos surpreende pela profundidade, clareza, eficácia. Enfim, o importante é tentar para essa trajetória contraditória como vimos, como o momento necessário da consciência individual ou da psicografia e no qual saber da consciência de si sobre sua essência absoluta é não transparente à medida que passa nas figurações, tal como já estudamos. Agora, não se trata mais disso, mas da consciência do caráter incompleto da representação diante da essência absoluta do espírito. A rigor, nesses capítulos anteriores ao capítulo da região, o conceito da consciência de espírito se degrada na efetividade. está em contradição consigo mesmo na efetividade. Ou ainda, a consciência de si do espírito põe o mundo alienado de si mesmo e nele nega-se como conceito. Na religião isso não acontece. A religião efetiva é imediatamente o espírito, é o fenômeno da efetividade imediata do espírito. Em outras palavras, é o saber imediato da essência absoluta em comunidade. Isto é, na religião a experiência do saber de si é imediatamente como um eu que é nós e um nós que é o eu. Isto é, o espírito imediato. Esse trecho eu sempre lembro e tal, porque é sempre importante rememorar isso aí, que é lá no capítulo 4, a verdade da certeza de si mesmo, o Hegel vai dizer, então, que já se está de posse do conceito de espírito na medida em que se apresentam um eu que é nós e um nós que é eu. Ou seja, há um momento do reconhecimento do outro. E o outro reconhecendo-se numa lógica de reconhecimento recípro. Mas isso vocês recuperam lá nesse capítulo 4 que é importante. Então, aqui a experiência da consciência de si individual já se sabe socialmente determinada, para usar uma expressão mais moderna. Já se trata, pois, do reconhecimento da comunidade pelo indivíduo e do indivíduo pela comunidade e de sua autonomia que só se legitima quando contextualizada nesta comunidade. mas isso também é uma progressão. Por exemplo, só na comunidade cristã ou religião cristã alcança-se a perceição da religião e, por isso, já se encontra o ponto da sua superação no saber absoluto. Essa é a perspectiva do Hegel, propriamente. A religião cristã é a religião do homem privado, mas não do homem privado que se perde, mas do homem privado que se reencontra na comunidade do amor ou na comunidade cristã e ali ele tem a certeza imediata de si mesmo na experiência da fé. Agora, vamos tratar do conceito propriamente de religião que se passa entre os parágrafos 677 e 682. Esses parágrafos são, na minha opinião, bastante densos. Compreendê-los é essencial para a apresentação sistemática da fenomenologia. eles reordenam o conteúdo no sentido da totalidade e abrem o caminho para o último capítulo que é o saber absoluto. A rigor trata-se aí da realização, efetivação do conceito da religião. Como já vimos, Hegel concebe o conceito da religião como uma base. Abre aspas. a pura consciência de si no interior do qual a consciência se dissocia em sujeito e objeto. Então, veja só. Por que a religião aparece no Hegel como uma base? Veja só. É a pura consciência de si no interior do qual a consciência se dissocia em sujeito e objeto. É difícil, coloquei aqui, é difícil mensurar a importância dessa afirmação de Hegel. No meu entendimento, a expressão base nos coloca diante de um esclarecimento até mesmo do movimento geral que acompanhamos na fenomenologia do espírito, que é o movimento geral da perspectiva filosófica da consciência individual. A saber que movimento é esse que eu chamei aqui, o movimento que transcorre do conceito abstrato à efetivação do conceito. Veja só. Eu não sei se eu estou correto, mas me parece que é possível investigar isso nessa linha. Essa base implica propriamente neste movimento que está presente em todos os movimentos dos movimentos do pensar filosófico, que é o transitar do abstrato, do conceito abstrato à efetivação do conceito e nele se perder e voltar a fazê-lo. É mais ou menos isso que a gente viu ao longo de vários capítulos aqui da fenomenologia do espírito. Por isso que eu sempre chamava a atenção para essa ideia de que o início do capítulo é sempre o mais difícil do Hegel. Mas não é mais difícil porque ele quer fazer mais difícil. É mais difícil porque necessariamente nos seus começos o conceito é o abstrato e depois vem a se efetivar. O que eu identifiquei aqui que me parece uma coisa importante é que aqui pela primeira vez na fenomenologia do espírito a gente vai ter uma espécie de noção de por que este movimento é assim. E mais, veja só, o Hegel vai dizer, porque o espírito já está presente como base desde os começos de qualquer experiência humana em sociedade. Esse é um ponto. É que me chamou muito a atenção essa ideia da base e que dentro dela é que se dá a primeira dissociação do sujeito-objeto. Então, assim, me parece que Hegel, mais uma vez, legitima conceitualmente o saber abstrato do espírito como um impulso geral à efetivação do conceito. Abstrato. Importante, eu acho. Não sei se estou correto. Voltando. De início, Hegel afirma no parágrafo 677. Na religião, o espírito sabedor de si mesmo é imediatamente sua própria consciência de si pura. E destaca, evidenciando a separação, filosofia e religião, que indicamos acima. Abre aspas, as figuras do espírito que foram consideradas constituem o espírito em sua consciência e nas quais não se reconhece como espírito. Isto é, de um lado, a religião como o auto-reconhecimento imediato do espírito e de outro, a figuração como a não-transparência do espírito. A não-transparência de sua substância. Isto é, a consciência individual interpõe entre ela e sua socialidade imediata a figuração. De modo que o espírito subjaza as suas costas. Isso a gente já viu, estudou, sabe? Sua ação não atinge a transparência para si mesmo. Ao passo que na comunidade imediata da religião, a consciência de si é o agir transparente. Porque nos põe diante da certeza de si na essência de um outro. Porque põe diante da certeza de si na sua essência um outro fora dele. Ah, por isso, não consegui ler, desculpe, está faltando uma negativa aqui. A consciência de si no seu agir é transparente. porque não põe diante da certeza de si na sua essência um outro fora dele. Não põe. Mas, ao contrário, ele é consciente do caráter precário e incompleto, imperfeito da forma diante da riqueza da essência em si mesmo. Não ficou boa essa frase, desculpe, mas ela é importante. Deixa eu ver se eu reformulo ela. Peço desculpas aqui, eu quero reformular aqui. Tá, tá. Então, assim, a consciência, o agir da consciência de si na figura da religião é transparente. Porque ela não põe diante da sua certeza de si um outro fora dela. mas, ao contrário, é consciente do caráter precário e incompleto e imperfeito da forma diante da riqueza da sua, da forma precária, da riqueza da sua essência de si mesmo do espírito. Assim, a religião teste para si mesma a riqueza da sua forma e se mantém, isso é muito importante, numa atitude passiva frente ao ser aí, limitando-se a colher a forma que é adequada ao conceito. Seu impulso efetivo é efetivo, mas passivo. Extrair do ser aí a forma na qual se contempla no que ela é em essência. Por isso, Hegel nos diz a efetividade que o espírito contém está aí encerrada ou supra-assumida. O que podemos interpretar como a antessala do fim da trajetória fenomenológica. Veja só onde que o Hegel está nos colocando nesses poucos parágrafos aí, iniciais. Ele está dizendo assim, a efetividade que o espírito contém está aí encerrada ou supra-assumida. O que podemos interpretar como talvez a antessala do fim da trajetória fenomenológica. O que faz sentido, porque nós estamos nos últimos capítulos. Desse modo, a efetividade da figuração é sabida imediatamente menos que o espírito. E é supra-assumida pelo preenchimento da intuição religiosa. Pensamento. Nesse sentido, já é, vimos isso no capítulo 6, luta tal, luta do indominismo contra a religião, a religião sabe, nesse sentido, já vimos no capítulo 6, a religião sabe não saber de si não é efetivo. Veja só, isso era uma das duas coisas que o iluminismo acusava a religião lá no capítulo que eu apresentei, lá no capítulo 6, que o mundo é, para a religião, o mundo é um produto da sua consciência. E o Hegel astutamente dizendo sim, é isso mesmo. E daí? Para o iluminismo também, só que ele não sabe, de qualquer forma. Ele vai dizer, então assim, a religião sabe não saber de si no efetivo. O efetivo é para ela desde sempre já um supra-assumido, porque é representação. Por isso, ela está livre nele. Ela não se perde diante da efetividade. Ao contrário, sabe imediatamente que o espírito, o eu que é nós, é mais que a efetividade. A efetividade é, em sua verdade, o espiritual. Parágrafo 678, que a gente quiser ler. Assim, o efetivo não conta para a religião, não é capaz de ser a efetivação da sua certeza como espírito. Então, o que está fora é apenas imperfeição. A coisa é, para a religião, imediatamente menos do que o seu significado espiritual. É um feixe apenas de significações pensadas. Por isso, a consciência religiosa se sabe a si na busca dessa essência espiritual. Nesse sentido, toda religião é uma escatologia. Anela um finalismo. Por isso, Hegel nos diz que a perfeição da religião está incluída nela a representação plenamente transparente da sua consciência de si como espírito. Veja só que frase, né? A perfeição da religião está incluída nela a representação plenamente transparente da sua consciência de si como espírito. No parágrafo 679, Hegel introduz um problema da totalidade do tempo. Esse é um dos momentos que eu achei até mais... Ele não é fácil mesmo. difícil interpretação, né? Quando estudamos isso, estamos muito propensos a errar. Mas vamos lá. De início, é enfatizada a distinção entre a perspectiva das figuras do espírito, que ele chama aqui de espírito no seu ser aí, e a perspectiva do espírito como religião. Como já sabemos, a tendência é que se reconciliem e deixem de ser o que são em suas particularidades. A primeira que estudamos, e aqui ele nos relembra, é a totalidade no ser aí, que só é como dissociação dos momentos. O ser aí como consciência, consciência de si, razão e espírito. Vejam, lembram, isso aqui a gente já sabe. Há uma totalidade do ser aí. E essa totalidade se apresenta nesses conceitos, nesses conceitos de consciência, consciência de si, razão e espírito. De modo que as figuras atualizadas da série, e por que esses momentos são totalizações? Porque ele diz assim, essas figuras atualizadas da série preservam as precedentes nas suas determinações gerais. E por isso, verdadeiras. A verdade, então, vem a ser o corte da particularidade numa noção da coisa, espiritualizada. Assim, na seriação mundana, o espírito é assim, tanto a verdade das figuras precedentes, como também, vamos dar uma expressão aqui, o corte, a rasura, essa expressão ele usa lá no prefácio, no ser aí precedente. Ou ainda, a verdade é esse corte, o efetivo que é verdadeiro e que só tem existência no tempo. na seriação, a totalidade é ser aí propriamente, que traz consigo, que traz em si, como sua verdade, a noção das figuras precedentes preservadas no seu movimento mesmo de atualização. Assim, a totalidade está nesse processo do espírito como dissolver, rasurar, todo e qualquer traço particular, como conceito. E assim, ela é tempo em geral, tempo contínuo, sem determinações. O conceito é o tempo. Assim, ela é o verdadeiro. O conceito é o tempo, o conceito é o verdadeiro. Ora, o conceito é então o imperecível, o eterno, o tempo como infinito. Por isso, nos diz Hegel que o conceito da religião está imediatamente no si absoluto. Isso também é importante, o conceito de religião está sempre imediatamente no si absoluto. Deixa eu arrumar isso. Por isso, Hegel nos coloca diante diante da tríade e da tríade. Totalidade, tempo, liberdade pura. Significa que a noção da totalidade, de totalidade, é o verdadeiro, porque ela é o perpétuo desvanecer do ser aí precedente, mas que é vivificado como momento geral da verdade do Espírito. O que se tem aqui são os universais como efetividades do Espírito. A liberdade é, então, a indiferença do conceito frente às particularidades finitas. Para ser o que é, em verdade, a coisa deve deixar de ser e converter-se em coisa espiritualizada, conceito. portanto, infinito, tempo, sem determinações. O que Hegel visa mostrar aí é que a representação passa nesse elemento do ser aí, na totalidade, mas esse movimento só está propriamente determinado quando nas figuras singulares da consciência. Assim, a consciência se resolve em certeza sensível, percepção, entendimento e tal. e assim afirma Hegel. Isso é importante para marcar a transição. Ora, como cada um desses atributos foi atribuído, foi apresentado, não apenas como se determina em geral, mas como é em si e para si, quer dizer, como ele segue seu curso dentro de si mesmo como um todo. Por isso, o que surge aqui não é o vir a ser da religião em geral, mas, ao mesmo tempo, as determinidades da religião mesmo. Isto é, a religião se representa nas determinadas... Eu já estou concluindo, pessoal, isso aqui está... Deixa eu passar aqui... Desculpa. Alguém quer fazer um comentário? Francisco, Bruce, enquanto eu dou uma arrumada aqui. Podem entrar aí. Eu estou concluindo. Olha, não, sinceramente, eu prefiro você concluir, que eu queria mesmo comentar algumas coisas, mas eu acho bacana concluir antes. Tá bom. Então, só deixa eu botar aqui uma fita crepe aqui, que o troço está... Aí... Ah, eu faço um sistema aqui na... do celular pendurado aqui. Tem uns tripézinhos para celular. Não, eu tenho um aqui, mas é que eu gosto de colocar ele numa posição que eu possa ficar olhando para frente e ao mesmo tempo vendo a tela. Mas tá bom, acho que agora vai dar. Obrigado, Francisco. Vamos lá. estamos, então, nas determinidades da religião. Isto é, a religião se representa nas determinidades singulares da totalidade. A totalidade é o seu solo. Isto é, a representação intuitiva da verdade. está na verdade, mas não está em conceito, né? Mas sim em pensamento. E sabe que sua meta é superar a forma limitada e interfeita da representação, um movimento análogo ao terceiro do ser aí em geral no espírito mundano. na religião determinada, então, o que rege é a sucessão temporal que expressa a meta à perfeição que é imanente à consciência religiosa. Desse modo, põe num mesmo elemento a totalidade. Desse modo, Hegel põe num mesmo elemento a totalidade a religião e o ser aí mundano. De modo que a religião ganha significação teórica na mesma medida que perde definitivamente o seu caráter místico e transcendente. O parágrafo 681, para mim, é muito importante, vale a leitura do mesmo. Então, eu vou citar aqui e já estamos encaminhando para o final. A figura determinada da religião extrai para seu espírito efetivo das figuras de cada um de seus momentos aquela que lhe corresponde. A determinada única da religião penetra por todos os lados do seu ser aí e lhe imprime esse caráter comum. Comentário, né? A religião está certa de si mesma na noção da coisa, não na coisa mesma. É, pois, pensamento espiritual, livre efetividade, por assim dizer. Dessa maneira, outra aspas, continuo. Dessa maneira, agora se ordenam as figuras que tinham surgido até aqui diversamente de como apareciam em sua série. Na série considerada, que é a primeira que a gente viu, que a gente já estudou aqui, cada momento, aprofundando-se em si mesmo, se modelava dentro do seu princípio peculiar em um todo e o conhecer era a profundeza ou o espírito em que se possuíam sua substância os momentos que para si não tinham substância nenhuma. É uma frase muito boa, meio estranha assim na sua estrutura, mas muito boa. O que se trata aqui? Primeiro, é o movimento das figuras da consciência, que ele chama da primeira série. Primeira série. essa é a primeira série. Depois, trata-se do aprofundar do saber. O aprofundar do saber era o tornar evanescente os momentos. Saber a substância dos seus momentos como substância nenhuma. Veja só que importante que é isso e depois quando vocês releirem vale a pena prestar atenção nessa ideia aqui. A ideia da totalidade, a ideia da noção. O que a gente via? O próprio desdobrar da consciência individual faz com que os momentos substanciais precedentes percam a sua substância. Portanto, deixam de ser verdades. saber a substância dos momentos como substância nenhuma. Veja só. Saber a substância dos momentos como substância nenhuma. Isso é um momento essencial da experiência da consciência. E o que é a religião, de certo modo? É saber a efetividade como substância nenhuma. Mera representação do saber de si e do espírito. É um resultado importante. A partir de agora, essa substância, então, é uma citação do rei. Continua naquele parágrafo. Então, a partir de agora, essa substância se faz catente. Ela é a profundeza do espírito certo de si mesmo que não permite, ao princípio singular, isolar-se e fazer-se um todo dentro de si mesmo. Também é outra frase forte, que nos exige um esforço. mas, aqui se trata, então, que a profundeza do espírito certo de si mesmo está imediatamente em si no elemento da totalidade. Ela é, intuitivamente, a noção da coisa, mas não transita no elemento do conceito, que implica, vimos, no movimento da decomposição. é isso aí. Certo? Então, essa totalidade que a gente está vendo aqui agora, o espírito certo de si mesmo, na sua essência absoluta, é a totalidade simples, indivisa. Por isso, agora, abre aspas de novo para o Hegel, ao contrário, reunindo e mantendo junto todos esses momentos dentro de si, avança em toda a riqueza do seu espírito efetivo, todos os seus momentos particulares recebem em comum dentro de si a determinidade do todo. Então, assim, ao contrário, reunindo e mantendo junto todos esses momentos dentro de si, avança em toda essa riqueza de seu espírito efetivo todos os seus momentos particulares que recebem em comum dentro de si a igual determinidade do todo. Esse espírito certo de si mesmo e seu movimento é a sua verdadeira efetividade e o ser em si e para si que cada singular corresponde. Comentário, né? Com isso, vamos finalizar. O espírito certo de si mesmo não sai de si no seu movimento. ele se mantém como certo de si mesmo na totalidade singular enquanto é uma determinidade. Portanto, abre aspas por Hegel de novo, no que se refere à efetividade do espírito só importa saber qual é em sua consciência a determinidade no qual exprime o seu si ou em que figura o espírito sabe sua essência. Essa é uma frase às vezes eu entendo de um modo às vezes eu entendo de um outro mas aqui me parece que por outro lado quando ele diz só importa saber qual é em sua consciência a determinidade no qual exprime o seu si remete um pouco àquela ideia que o Hegel discutiu lá no capítulo 6 que é da vaidade ou seja que a consciência para ela só interessa a determinidade no qual ela exprime o seu si no qual a figura sabe o seu espírito mas a efetividade propriamente é o elemento no qual ela é livre livre para si mesmo porque a determinidade ou o ser aí no qual ela imprime a sua representação nada mais é do que um momento nem é momento nada mais é do que a espiritual o lado em que ela encontra a si mesmo com o pensamento da sua essência é espírito então finalizando a efetividade do espírito está como consciência religiosa na determinidade ou figura que o espírito se sabe sua essência é sempre universal bom então aqui eu finalizei o texto não sei se foi claro meus objetivos já vou abrir aqui pro pessoal há um outro trecho aqui dessa primeira parte que trata das religiões em particular que é a religião da religião natural me parece que ela não é essencial em alguma medida mas ela vai transitar por dentro dessas determinidades específicas do conceito então nós já sabemos o que é já sabemos em conceito o que é a religião natural de resto a religião natural ela é difícil assim é difícil situá-la ela propriamente espacialmente e do ponto de vista temporal também eu quando eu leio aquilo ali eu não sei se eu estou tratando de religiões orientais se são religiões relativamente recentes de 600 anos atrás opa desculpa de 2.500 anos atrás ou se são religiões são religiões que poderíamos chamar de fetichistas da magia etc e tal tem dificuldade mas isso não é o essencial o essencial no meu entendimento é compreender esse conceito que está certamente nesses parágrafos que a gente leu aqui que são difíceis mesmo eu achei bem riquíssimos pelo que eu pelo menos tentei demonstrar para vocês porque ele introduz várias questões essenciais para o para o para o fechamento do sistema do reino vimos que ali aparecem várias questões essenciais e também cumpre um papel de esclarecimento de certos movimentos que ainda para nós se apresentavam não transparentes que está nessa ideia propriamente assim da religião como a base então acho que é isso vou abrir aqui para o Bruce e para o Francisco caso eles tenham algum comentário para fazer espero ter cumprido a minha função com um pouco de sucesso e dizer então que embora isso tenha me dado muito trabalho é muito prazeroso porque sempre quando a gente volta com mais cuidado do Hegel a gente acaba descobrindo novas fazendo novas descobertas e enriquecendo a própria leitura a própria compreensão então é isso acho que pode abrir para uma moçada então eu vou comentar um pouco ainda tenho a minha parte para apresentar então o que eu vou fazer vai ser o seguinte eu vou recuperar alguns temas que você apontou e já emendar então na na minha exposição se o Nilo quiser fazer algum comentário antes talvez fosse interessante depois mas eu vou comentar ao longo da minha exposição eu vou estar comentando anotei várias questões aqui que o Sandro colocou que eu vou estar comentando também eu vou integrar isso para tornar o processo mais dinâmico então eu vou ficar eu fiquei de apresentar a religião da arte que é basicamente o mundo da Grécia Antiga e o Bruce o Bruce cortaram a luz dele o exército cortou a luz do Bruce a luz não é internet ele falou que todo o bairro dele está sem internet parece que volta só 11h30 então acho que ele não volta vamos sem o doutor vamos sem o doutor eu falei para ele rotear do celular mas ele não não quis mas então vamos lá o que eu acho que é mais importante aqui na exposição do Sandro e eu queria também apontar algumas coisas que ele colocou primeira coisa assim que me chama a atenção e foi uma conclusão que eu tive ao longo desse curso uma coisa que a gente vem tentando fazer e que no primeiro momento eu concordava que era o mais correto que era se manter muito fiel à terminologia do Hegel agora eu não acho que isso seja verdade eu acho que é preciso explicar o que o Hegel está falando de acordo obviamente com os conteúdos do seu próprio sistema mas numa linguagem que faça sentido de qual é o valor do que ele está falando para a gente hoje em dia o que ele está falando na fenomenologia do espírito qual é a sua própria terminologia que tem valor para nós porque é importante a gente estar lendo ele obviamente não vai fazer uma seleção daquilo que tem valor e que não tem nos trata disso mas também explicar o que o Hegel está falando porque senão a gente vem assim pegar um som do que o Sandro falou o que significa a liberdade do conceito em relação às figuras particulares o que significa a diferença do em si para si reflexão sobre si e sobre um outro e muitas vezes trata-se de a pura fidelidade a terminológica muitas vezes ela só não reflete o rigor da leitura especialmente em toda a bibliografia de estudos hegelianos desde o contrário as piores leituras as leituras que mais distorcem o Hegel são aquelas que se mantêm mais fiéis à terminologia e que basicamente colocam quase me parafraseando o Hegel sem explicar tanto eu acho que para entender realmente o Hegel em todo o seu escopo tem que ter uma leitura crítica e não à toa que a gente sempre tenta trazer o Marx o Marx ele teve uma leitura crítica e não à toa ele entendeu o Hegel melhor que todos os hegelianos da sua época inclusive melhor do que alguns alunos diretos do Hegel como Karl Rosenkranz escreveu uma biografia do Hegel que tinha acesso a todos os manuseiros que o Marx não tinha mas Marx entendeu o Hegel melhor do que ele porque ele tinha uma leitura crítica que ele conseguia aprender o que que significa no contexto de apreensão filosófica da realidade que o Hegel estava colocando ali então no contexto da fenomenologia o que que significa esse capítulo da religião a fenomenologia como a gente tem falado aqui algumas vezes ela tem uma estrutura trinitária e que basicamente espelha a estrutura da enciclopédia da especialmente a filosofia do espírito que se divide em filosofia do espírito subjetivo filosofia do espírito objetivo e o espírito absoluto isso não sou eu que estou falando do próprio Hegel coloca aqui na propedeutica filosófica nos cursos que ele está dando sobre a fenomenologia do espírito ele fala aqui o seguinte que a doutrina da consciência que é o curso que ele dá a partir da fenomenologia para os alunos de classe média que vocês acreditem ou não ele coloca aqui a consciência reparte-se em três grupos principais alfa a consciência de objetos abstratos ou incompletos beta a consciência do mundo do espírito finito e delta a consciência do espírito absoluto e a margem ele coloca que o que ele o que é a consciência dos objetos abstratos é ele divide-se em três partes e a consciência em geral a autoconsciência a razão si mesmo universal tanto exterior quanto interior ou seja todo o primeiro capítulo os primeiros os primeiros capítulos da consciência e da consciência se refletem essa parte do espírito subjetivo que é o conhecimento de objetos abstratos por que abstratos porque eles são somente da perspectiva do indivíduo algo externo ao indivíduo é algo que não tem um critério em si mesmo que ele tem aquela estrutura que é muito mais difícil que o sujeito que sai de si mesmo entra em relação com um objeto que é a si estranho e volta a si mesmo no capítulo do espírito a gente tem uma outra estrutura que é o espírito objetivo no qual é o próprio espírito que exterioriza se a si mesmo e a gente vê as figuras do espírito em ação as figuras que antes elas de fato circunscreviam as figuras da consciência e agora a gente chegou no espírito absoluto o espírito absoluto ele não é uma figura enquanto tal o pessoal acha que o espírito absoluto é o digamos assim é o espírito do mundo não é o espírito do mundo é o espírito objetivo o espírito absoluto é um momento de autoconhecimento do espírito de si mesmo a gente vai explicar um pouco mais o que é isso e tem grandeza e limitação nessa própria concepção do espírito absoluto e o espírito absoluto ele é dividido também em três partes quase tudo no rei é dividido em três partes e isso é muito um formalismo do próprio rei quanto a uma necessidade essencial do seu próprio pensamento que se divide em arte religião revelada e filosofia então toda a parte que corresponde ao espírito absoluto na fenomenologia é todo o capítulo da religião e o do saber absoluto finalmente que ele é uma preparação evidentemente para o sistema para a lógica então o que a gente tem na estrutura da fenomenologia a partir do capítulo do espírito a gente vai ver o espírito exteriorizando-se a si mesmo em figuras de um mundo da antiguidade da antiguidade da era moderna o espírito alienado de si mesmo o luminismo a religião e por último a gente chega ali na Alemanha na figura do mundo que é representado pelo idealismo alemão e a partir desse momento essa estrutura de exteriorização o que acontece é esse processo chega a um fim o espírito exterioriza-se a si mesmo até o máximo do seu limite e trata-se então de conhecer a si mesmo recuperando dentro de si essa exteriorização isso o Sandro colocou bem ele colocou tudo isso muito bem então só recuperando para a gente aprofundar algumas outras questões né então o que se trata disso em termos pegando já outras questões que o Sandro não colocou em termos em relação à teoria da contingência do Hegel isso é uma uma questão que surge muito né que o Hegel é o logicismo absoluto que ele elimina completamente a contingência é o que falam muito né que aí é tudo é como se fosse aquele racionalismo abstruso assim né que tudo que é porque tem que ser assim porque é racional porque em última instância Deus quis isso é uma leitura muito comum e fraca do Hegel né então o Hegel pelo contrário ele reconhece a contingência como o momento essencial de todo o processo mas é o que a gente vê na fenomenologia é a cada nível que a gente vai subindo e que se torna mais patente a subjetividade do espírito enquanto tal seu último momento é o espírito absoluto vai tendo um momento vai a sub desculpa a contingência vai sendo superada em si pelo espírito primeiramente você reina a contingência absoluta o sujeito individual a consciência a consciência de si não tem o menor controle sobre os conteúdos que preenchem as suas figuras já no espírito objetivo no capítulo do espírito é o contrário é o espírito que põe as suas próprias determinações mas nesse por que é necessário ele produz a contingência é a força da história que se realiza através de várias contingências de vários eventos que você não tinha controle no sentido de que um incêndio pode resultar em eventos históricos fundamentais no processo histórico é o que o Hegel vai chegar lá e falar que é a astúcia da história astúcia da razão no qual a ação dos indivíduos particulares que é sempre relativamente contingente você busca o seu fim não há nenhuma necessidade absoluta nele mas cujo resultado final vai ser um processo histórico de muito maior escopo vai contribuir para a constituição do espírito enquanto tal então você tem um momento da contingência mas no qual universalidade e necessidade se expressa através dela no espírito absoluto toda a contingência é superada e aí a gente só vai estar em contato com as essencialidades do espírito enquanto tal foi o que o Sandro colocou muito bem e que em último isso chega na lógica como o momento mais refinado desse processo e se a gente for entender assim de uma perspectiva materialista isso vai ser do processo quando a gente vai conhecer objetos sociais históricos trata-se disso trata-se de abstrair da contingência e você pegar o movimento necessário da coisa igual quando Marx pega o capital ele vai ter como referência o capitalismo britânico que é o mais bem acabado que ele vai chamar de clássico cujo funcionamento ele expressa digamos assim o funcionamento não ideal assim mas mais perfeito do capitalismo livre das contingências que necessariamente surgem no processo histórico então o trabalho da ciência ele é necessariamente esse você abstrair de toda a contingência possível para aprender só os mecanismos essenciais a pura essencialidade do processo as legalidades necessárias do objeto em questão isso inclusive nas ciências naturais é assim a atividade experimental da ciência trata-se simplesmente de você eliminar todos os fatores todos os elementos que não impedem que você está ativando o mecanismo natural e produzindo uma sequência necessária de eventos digamos assim eu quero eu quero sintetizar um ácido mas esse ácido não se sintetiza naturalmente na natureza porque você precisa fazer o que? você precisa excluir todos os fatores contra os contra fatores todas as contra tendências isolar esse mecanismo e aí ativá-lo para que seja produzido esse ácido em questão então trata-se disso nesse sentido o saber absoluto o espírito absoluto mas aí também esse é um elemento de o brilhantismo do Hegel nesse processo de que se trata do objeto do conhecimento você eliminar a contingência toda a multiplicidade empírica e aprender só os mecanismos essenciais desse processo porém há aí também as limitações que é o que? na medida em que a história é concebida como exteriorização de um sujeito em última instância unitário o que acontece você tem que interiorizar essa exteriorização e o Hegel faz uma diferença conceitual que é importante ele usa um termo que é quase um neologênico que é erinerung o termo original em alemão erinerung significa rememoração significa com memória você lembrar de alguma coisa sabe a minha erinerung da minha infância minha memória da minha infância o Hegel ele bota uma separação erinerung é interiorização então o espírito vai interiorizar o processo a exteriorização em última instância o que significa o que? uma revogação da própria objetividade quanto tal é o que a gente fala do fim da história o espírito concluiu o processo fenomenológico digamos assim que é pautado cujo motor é a separação entre sujeito e objeto entre a verdade e a certeza dessa verdade é um motor desse processo é a contradição a cisão entre sujeito e objeto cujas figuras a gente acompanhou até agora agora ele precisa então interiorizar esse processo e aí qual que é a questão? e aí esse processo de interiorização de autoconhecimento do espírito se divide em três partes o Hegel vai ter que colocá-los articulados hierarquicamente a arte a religião e finalmente a filosofia como modos específicos dessa interiorização qual que é o problema aí? e aí eu vou entrar aqui numa breve polêmica com o Sandro que eu acho que ele defendeu muito o Hegel na questão da a separação entre filosofia e religião e que supostamente o Hegel estaria num nível além do iluminismo eu discordo completamente na verdade é muito espúrio a lógica que o Hegel tem de estabelecer entre uma continuidade do saber de si que a religião fornece e o saber da ciência filosófica então qual que é o problema dessa limitação? o Hegel na medida em que tudo é exteriorização tanto as relações materiais quanto as relações ideológicas e fetichizadas como a religião como o direito torna-se tudo um mesmo processo de exteriorização cuja única diferença é o grau de exteriorização tudo acaba sendo colocado no mesmo plano então o Hegel nunca vai ter critérios para diferenciar entre uma relação material necessária e o seu reflexo ideológico na consciência então o que acontece ele tem que eternizar os conteúdos da religião e por isso que a crítica de uma mistificação muito embora o Sando tenha colocado assim que é exagerada de fato é é também verdadeira em algum sentido porque o que o Hegel ele faz assim ele busca obviamente superar a religião os hegelianos de direita eles torciam isso eles tentavam afirmar o Hegel afirmava a religião mas há um elemento de verdade nisso não é que eles simplesmente distorciam o Hegel para servir os seus fundamentos como fazem gente hoje em dia eles eram um pouco mais rigorosos o Hegel abre esse espaço do que o que? ele supera a religião preservando ela porque o Hegel coloca que o conteúdo da filosofia é o mesmo da religião só que apenas numa forma que é ainda insuficiente que é na forma da representação e o que a gente vai ver o Hegel vai ver no capítulo seguinte do Bruce que ele vai apresentar o Hegel vai introduzir conceitos da sua dialética na figura da Santíssima Trindade do surgimento de Cristo e aí o que tem aqui a gente chega no saber absoluto que é a lógica digamos assim a lógica é uma investigação das categorias basicamente as categorias básicas da constituição da realidade e do saber científico enquanto tal causalidade relação recíproca necessidade contingência não há continuidade entre isso e o saber religioso não há porque pro Hegel ele não tem como diferenciar um conteúdo transcendente como é o religioso com o conteúdo imanente como é a ciência e como é a arte porque tudo são etapas de uma mesma exteriorização do espírito então há um salto completo que o Hegel tem que estabelecer entre os conteúdos religiosos entre o saber que a religião dá de si e o saber científico de fato não há uma continuidade lógica o Hegel tem que forçar isso introduzindo as categorias da dialética no saber religioso quer dizer ou Francisco há uma sobrevalorização da religião já descabível completamente que a crítica que o Forba faz que é isso o Hegel supera a religião estabelecendo a teologia basicamente ele transforma em última instância filosofia em teologia nesse sentido que a religião está recuperada a religião expressava os mesmos conteúdos da filosofia então está preservada ali a religião quando tu está falando o Forba tu está falando na essência do cristianismo ou não? também mas mais na filosofia do futuro que ele coloca e também tem um texto outro de paracrítica da filosofia de Hegel que acho que é até antes da essência do cristianismo é é um texto pequeno mas vale a pena vale a pena ser lido então então a gente vê isso assim de fato o Bruce colocou nas nossas reuniões algumas coisas muito valorosas de que de fato em momentos da evolução histórica o elemento religioso ele teve muito papel na revolução gloriosa as revoltas camponesas ali lideradas pelo Thomas Muser né mas qual que é o problema a consciência social ela aparece de forma religiosa quando ela está imatura mas não é justamente não é a religião que fornece os conteúdos para a consciência social ao contrário ela é de fato uma contingência que a consciência social que não está madura o suficiente tem que tomar forma religiosa mas não é a própria religião que fornece os conteúdos para entender o mundo né ela é ela é ela é ela é forma exato exato é só um um modo como uma consciência social ainda imatura tem que levar a cabo as suas lutas que é o que o Magno chama de ilusões né ilusões heróicas mas ilusões né que é a mesma que o Sandro mencionou dos jacobinos né enquanto eles achavam que iam recuperar a antiguidade grega né como é uma ilusão mas é uma ilusão necessária então essas questões assim que é importante marcar né que eu acho que a gente entende melhor o Hegel sendo crítico né eu acho que é importante entender a necessidade como o Sandro fez aqui de maneira brilhante a necessidade da religião no contexto do sistema do Hegel mas entendendo que essa necessidade é ao mesmo tempo uma limitação que é uma necessidade do idealismo do Hegel que em muitos aspectos ele vai além do iluminismo quando ele reconhece digamos assim a necessidade da religião enquanto uma figura do espírito ele entende a necessidade social de um pensamento religioso mas ao mesmo tempo ele não consegue simplesmente rejeitar a religião como os materialistas franceses fariam e como Marx numa etapa superior vai conseguir fazer então tem todas as questões de que as limitações do Hegel aparecem porém e aí na parte que me coube apresentar que era a religião da arte aí a gente vê também um lado absolutamente brilhante do Hegel né que eu até queria pegar aqui umas partes né que quando a gente pensa assim o saber absoluto o espírito absoluto no caso a religião e especificamente a religião da arte essa apreensão da dimensão essencial do processo histórico que aparecia ainda numa forma de finitude digamos assim contingente você tem as lutas ali entre a a lei divina e a lei dos homens né mas que aparece com com regressos processos e avanços que é basicamente a representação que o Sandro colocou que é a luta entre as fratrias gregas e o surgimento da polis entre as tribos e o início de uma unificação em torno da polis grega que é o que representa a Oresteia que é um processo cheio de contingência que aparece o que? Na figura da tragédia essas forças sociais necessárias que guiam esse processo de luta aparecem incorporado nas figuras por exemplo da Antígona e do Creonte mas também do Orestes do Agamemnon e da sua mãe a Clipenestra errei completamente o nome terrível de pronunciar mas a mãe do Orestes então as forças sociais que regem o processo histórico aparecem incorporadas na figura da arte especialmente na tragédia eu que só queria citar aqui algumas passagens né da quando ele está falando da tragédia que é aqui no parágrafo 733 ele fala aqui essa linguagem superior a tragédia abarca-se mais estreitamente a dispersão dos momentos do mundo essencial e do mundo operante quer dizer aqueles momentos que aparecem na figura do espírito do espírito objetivo como um conflito incessante entre várias figuras elas aparecem aqui de modo unificado e incorporado né voltando aqui conforme a natureza do conceito a substância do divino dissocia-se em suas figuras e seu movimento está igualmente em conformidade com o conceito no que concerne a forma ao penetrar o seu conteúdo a linguagem deixa de ser narrativa assim como o conteúdo deixa de ser um conteúdo representado é o herói mesmo quem fala e a representação mostra o ouvinte que ao mesmo tempo é espectador homens conscientes de si que sabem e sabem dizer seu direito seu fim a força e a vontade e sua determinidade a força e a vontade e sua determinidade são eles artigos que estimem o exterior de suas decisões e empreendimentos de modo inconsciente natural ingênuo como faz a linguagem que acompanha a vida efetiva do agir rotineiro então o Hegel colocando que a arte ela é capaz de pegar especialmente a tragédia aqueles elementos essenciais que regem a vida cotidiana aqui o que ele fala aqui é o agir rotineiro voltando aqui mas exteriorizam a essência interior demonstram o direito de seu agir e afirmam refletidamente e exprimem determinadamente em sua individualidade universal o patos a que pertencem livre das circunstâncias casuais e do particularismo das personalidades então o que é antígona se não ela pega ela captura aquele momento essencial de um prazo que durou séculos ele incorpora de um movimento necessário do conflito trágico todo o período histórico que é repleto de contingência mas ele não à toa que o Hegel vai falar que a arte foi o primeiro professor dos homens de fato a arte especialmente a arte dos gregos porque pela dimensão própria da sociedade grega que o Hegel coloca como essa unidade imediata entre o sujeito e o objeto entre a certeza de si e a substância e que é uma questão que se a gente for entender mesmo materialisticamente mesmo de modo materialista é verdade os regros tinham uma consciência enorme do caráter social da vida isso fica muito claro todas as tragédias gregas do Hésquilo e do Sófocles Eurípides um pouco menos mas ele porque ele está bem no momento da decadência da pólis o tema central é o surgimento ou o estabelecimento ou a decadência da pólis grega então a arte teria essa capacidade de capturar os momentos essenciais do processo histórico e que depois o Lukács vai falar que a arte não é à toa ela é a autoconsciência do homem na sua própria história e é o que o Marx também coloca que você identificar a origem da arte nas condições sociais não é o que é difícil o que é difícil é entender como a arte dos gregos de dois meninos atrás ainda nos diz respeito ainda são um modelo inatingível e ainda dão prazer estético porque são justamente são momentos que capturam o movimento essencial da história do qual em última instância todos fazemos parte então aqui a grandeza também é que a gente fez a crítica aqui mas essa grandeza é essa compreensão da arte que ele traz pela primeira vez e se eu puder só citar mais uma vez só que agora vou pegar da estética pra também mostrar essa continuidade substancial da filosofia do Hegel que ele fala sobre a tragédia também aqui nos cursos de estética que estão traduzidos pela EDUSP uma boa tradução só um parágrafo rápido podemos dizer de modo geral que o tema propriamente dito da tragédia originária é o divino mas não o divino do modo como constitui o conteúdo da consciência religiosa como tal olha a diferença e sim tal como penetra no mundo no agir individual mas que nessa efetividade não perde nem seu caráter substancial nem se vê dirigido ao que é oposto de si mesmo nessa forma a substância espiritual do querer e do realizar é o ético pois o ético como o aprendamos em sua consciência imediata e não apenas do ponto de vista da reflexão subjetiva como formalmente moral é o divino em sua realidade mundana o substancial cujos lados tanto tanto particulares quanto essenciais fornecem o conteúdo motor da ação verdadeiramente humana e no agir mesmo explicitam essa sua essência e a tornam efetiva só que a arte como a gente viu por conta do idealismo do Hegel ela é só um momento ainda imaturo ainda muito incipiente da apreensão do espírito do espírito do seu próprio conceito então acho que com isso essa seu disposição incomentável assim geral que eu queria fazer mas que é mostrar isso de que a grandeza do Hegel é novamente inseparável das suas limitações e como o Sandro colocou bem é essencial que ele tenha um elemento religioso como uma culminação do seu sistema isso está posto no próprio princípio do idealismo objetivo na categoria no conceito de espírito enquanto tal ele está ali em germe e se desenvolve plenamente aqui mas o que também chama a atenção porque a gente fazendo a crítica a gente entende o Hegel melhor inclusive eu sempre vou tomar o Marx o Marx na sua leitura extremamente crítica entende o Hegel melhor do que qualquer um inclusive melhor do que os alunos diretos do Hegel então é importante a gente ter essa leitura crítica sempre que ela ajuda a aprender melhor que como eu falei eu estou tendo que ler quase todas as principais obras de comentadores de Hegel por necessidade fetiche da academia e a gente vê que a pura adesão formal à terminologia longe de representar o rigor representa muitas vezes a própria distorção do pensamento do Hegel porque quando a gente fala reflexão sobre si e sobre um outro sem explicar o que significa na apreensão racional do mundo pode significar qualquer coisa e é o que muitas vezes fazem fazem botam muito isso para tornar Hegel num precursor de Heidegger num precursor de Dilton quando não coisa pior ou então adaptar Hegel às necessidades da filosofia analítica da linguagem enfim isso aí é uma outra questão que também pode discutir em outro momento mas com isso eu encerro aqui pseudo-exposição pseudo-comentário eu nem diria que é pseudo exposição e comentário vai Bruce só para entender o que está acontecendo porque caiu a minha internet não pude acompanhar camaradas já foi feita a exposição da religião da arte estamos aqui comentários finais tá perfeito o meu comentário vai ser bem breve tá eu estava conversando com o Francisco isso foi muito recente como é fácil na filosofia atual na filosofia dominante do século XX do século XXI filosofias positivistas neopositivistas estruturalistas pós-estruturalistas hermenêuticas como é fácil perder a dimensão do ontológico e ficar preso a uma reflexão epistemológica que se encerra em si que é fundamento de si mesmo quando não faz de um um empirismo sensitivo a fonte de uma necessidade de organização pela linguagem e chamam isso de filosofia e de ciência eu coloco isso porque a minha formação foi essa escola e passava ao largo reflexões ontológicas então a reflexão que Hegel põe para que façamos para que enfrentemos é justamente a reflexão da dimensão ontológica enquanto fundamento das categorias com as quais trabalhamos então eu não posso entender a linguagem se não for a linguagem enquanto o espelhamento do movimento do real e a filosofia toda do século XX ela quando transborda a certeza da linguagem ela vai para aquilo que ela entende como um irracionalismo então retomando aqui a importância de uma reflexão em Hegel porque lá já estava a retomada da importância de não se perder a dimensão ontológica e é muito fácil principalmente quando a gente pega autores como Heidegger e até o seu precursor Gadmer que vai trazer a historicidade como um ponto de reflexão mais uma vez mas faz a partir de uma consciência individual uma consciência histórico efetual para falar que nem Gadmer que já perdeu há muito tempo a noção do todo a noção de uma totalidade real que se movimenta e que põe as suas categorias para que pensamos para que formulemos sempre como um espelhamento então a minha consideração aqui Nildo, Francisco, Santos era só deixar claro a importância de retomar essas reflexões da ontologia que em Hegel é claro a gente tem que ter um cuidado que a gente vai ver agora no final os limites de Hegel que é um idealismo objetivo mas ainda um idealismo é o espírito que põe as suas categorias para se conhecer e não é o real que na verdade acaba pondo as categorias para que possamos ter um espelhamento do real então era só esse um acertamento meu aqui de contas com a minha escola era mais ou menos isso eu vou fazer um comentário muito breve também o Bruce Sandro e Francisco que é o seguinte todos que estão aqui ainda conosco há muito tempo atrás ainda no século passado me permitam autoridade no momento eu li um livro chamado A Necessidade da Arte de Ernest Fischer e só agora eu posso entender aquele A Necessidade não é? o Francisco colocou aqui o que é A Necessidade não é uma contingência é A Necessidade A Necessidade da Arte como o autoconhecimento né? então aparece ali a arte está tudo bem nós vimos aqui nesse capítulo como a religião também é necessária para o autoconhecimento do espírito bom em seguida tem a filosofia que é a própria filosofia hegeliana como o ponto alto da filosofia né? claro depois o tio Marx veio e resolveu a questão mas nesse contexto arte religião e filosofia aparecem como necessidades históricas momentos absolutamente necessários indispensáveis o problema isso é grandeza e miséria de hegel o grande problema é por que perpetuar a religião porque a arte será eterna inclusive depois dessa mercadoria desse capitalismo se tem alguma coisa que vai restar é o reino da estética digamos assim a utopia mais de ficar pensando o refinamento estético imagine um homem livre das misérias de ter que buscar o pão e ter que ser não se proteger do frio hein Sandro vai ser uma beleza vai ser uma beleza né como diria o Darcy Ribeiro nós vamos dar das forças produtivas trabalhar uma hora ler beijar na boca e tomar vinho vai ser uma e se dedicar até eu vou virar pintor escultor será alguma coisa então claro quando o Francisco lembrou aqui que o Marx dizia bom o grande problema é por que aquela arte grega né que lá segundo Kant condensa um resume uma história né por que que ela nos diz respeito né é pô isso é um isso é uma é uma baita pergunta né é uma teoria da história aí né tremenda mas e na filosofia eu diria sempre caberá ao homem perguntas de natureza filosófica e portanto a filosofia vai ser sempre o máximo da nossa compreensão não vai ser uma razão técnica a razão técnica está resolvida agora a grande questão é por que manter a religião é de fato uma questão claro eu acho que aí tem dois desafios né como entender a necessidade da religião a manutenção da religião digamos assim no esquema hegeliano né por que que ele tem que manter isso eu acho que essa é uma é uma questão relevante né que a gente discutiu entre nós hein Sandro e eu queria dizer aqui pra todo mundo o Sandro sempre pô esse capítulo eu não entendo direito e disse até agora e aí fez uma exposição maravilhosa mas eu queria registrar aqui também é que o Sandro deve ter voltado já quatro vezes a esse capítulo seguramente três sem dúvida né sem dúvida isso é bom dizer aqui Sandro pra aqueles que encontram a dificuldade na primeira e na segunda leitura é barra pesada isso aí isso aí é barra pesada então acho que é bom e no outro lado vê a miséria do reino porque manter a religião claro o Francisco diz irmão já tá pressuposto já tá lá já tá na origem era o espírito tá bom então mas é essa diferenciação fina na leitura do capítulo da religião e no anterior ele é muito importante pra gente poder ver com precisão efetivamente a grandeza e a miséria de Hegel onde é que tá o limite né porque no Marx o Marx é o crítico por excelência da religião o marxismo é o crítico é a crítica da religião não tem pra ninguém não é eu perguntei aqui quero dizer pra todos que eu perguntei sobre o Ludwig Feldbach e a essência do cristianismo porque eu comprei esse livro agora e eu quero ler aí a hora que der eu quero eu quero ler esse livro e esse livro naturalmente impactou Marx né muitíssimo então a crítica da religião tava posta ali tu lembra o ano da essência do cristianismo Francisco mas deve ser eu ia dizer 40 eu tô com 40 porque 40 é o Liszt o Liszt publicou em 40 levou um pau do Marx lá mas aí Hegel já tava morto né Hegel já não existia há uma década né então é mas efetivamente compreender é algo realmente instigante compreender a manutenção da religião eu diria que aí eu aí digamos assim é o ponto miserável de Hegel entre aspas eu diria tem que entender isso aí por que manter isso Sandro entendeu por que manter a religião por que voltar a religião né depois da filosofia depois da fenomenologia quer dizer por que por que voltar a religião depois da fenomenologia claro o Chico Rui porque ele diz não 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 é voltar só isso que eu queria compartilhar aqui porque foi algo que me chocou profundamente quero dizer que publicamente o Hegel era meu guru até entrar nessa parte aí eu eu sucumbi eu fiquei como é que pode mas aí depois a gente vai se recuperando do golpe vai pensando que tem uma boa razão hegeliana e é muito bom conhecer a boa razão hegeliana né muito boa brusto e a eu ia fazer um comentário porque pra mim foi até natural entender a importância da religião no sistema hegeliano mas isso diz muito da minha formação idealista pro materialista desculpa Bruce idealista ou religiosa ou idealista e religiosa o idealismo leva pra religião é a dupla verdade Nildo é a dupla verdade filósofos da linguagem trabalham com a dupla verdade um fenomenólogo faz das proposições religiosas tão existente quanto as proposições científicas então para um idealista transcendental fenomenólogo até mesmo um filósofo da linguagem que trabalha com uma dupla verdade a verdade de um mundo incompreensível irracional e a verdade da linguagem coerente enquanto proposições dentro de sistemas de referência é fácil entender a religião é fácil entender a importância da religião para um materialista é que é complicado o materialista não consegue entender como assim você tem que trazer uma falsa consciência uma consciência infeliz para poder explicar o real não tem fica difícil para um materialista agora para quem trabalha com para quem formou-se no idealismo Nildo e aí você pode dar o nome que quiser tem a filosofia do século XX inteiro para você escolher não é difícil entender a importância da religião enquanto experiência da consciência com um absoluto é um absoluto representativamente então claro olha a importância disso eu só queria forçar esse ponto porque foi fácil uma questão eu acho que é mais fácil para o idealista passar para a religião mas não compreender só o materialista vai compreender a religião quanto um fenômeno social concreto mas é o que você falou a gente vê no Wittgenstein de certa forma o pai da filosofia analítica ele fala o que o que está fora da linguagem e das proposições lógicas é o místico é o indizível então todo o positivismo ele tem que abrir espaço e a gente define o positivismo como um tipo de idealismo na medida que ele predica que a estrutura da realidade é idêntica à estrutura da percepção subjetiva do sujeito é um idealismo não tem como dizer que não é e a mesma coisa também como filósofos supostamente ateus como Nietzsche que ele vai colocar o que? ele vai bater no cristianismo e botar uma outra religião no lugar congelou botar outra religião no meio congelou aí Francisco então tu botou o Nietzsche que o Nietzsche vai colocar outra religião no meio congelou botou? não, não porque o Nietzsche ele bate ele quer acabar com o cristianismo mas ele quer impor uma nova religião com seus próprios mitos com o eterno retorno com o super-homem e você pega também um cara que era inimigo ferrenho do cristianismo como Heidegger o que é o ser dele se não uma figura de uma religião ateísta um ateísmo religioso de certa forma ele rejeita o deus cristão mas bota um ser um além místico completamente que você só pode acessar por uma intuição pela poetização a mesma coisa do Schopenhauer também uma vontade para além que rege o mundo dos fenômenos é impossível você eliminar a religião quando você já é um idealista na verdade o que o Hegel faz ele tenta integrar a religião do modo mais racional possível em comparação ao que vem depois que abre lugar para ele ele tenta racionalizar a religião e o que ele faz é acabar preservando alguns dos seus elementos quando ele vê a religião expressando o próprio conteúdo da ciência mas veja ele também foi aí também tem uma coisa importantíssima ele também é um crítico da religião sem dúvida um crítico da religião todo capítulo sobre iluminismo é uma crítica também à religião embora ele vá dizer que depois tem a religião do iluminismo é eu sei de qualquer forma tem que ter uma coisa aí alguém comentou aí a crítica à religião é absolutamente indispensável absolutamente indispensável a crítica não é só a crítica à religião a crítica a tudo especialmente a crítica à religião isso não tem nada que ver com o direito às pessoas a ter a sua fé não, não, não inclusive eu quero dizer assim as pessoas só podem ter direito à fé diante da crítica da religião pode ter pode professar sua fé mas a religião tem que sair da vida se a gente quiser beijar na boca da vida entender a vida claro sem chamemos assim sem a mediação religiosa que é um horror sobre qualquer aspecto mas isso não quer dizer o seguinte sai daqui vamos fechar todas as igrejas não isso é uma loucura isso é uma loucura isso é inaceitável porque seria desconhecer precisamente a origem da religião e que Hegel ajuda nesse caminho ele ajuda nesse caminho né embora tenha limitações obviamente a gente tem que mover na direção de uma sociedade na qual as igrejas fecham-se a si mesmas claro seria esse é o caminho exatamente superando a relação capitalista que o homem na relação homem e natureza essa substância divina desapareça mas aí é tudo remete a riqueza que é a própria humanidade é óbvio não não é só a riqueza não só a riqueza é a descoberta da humanidade exato esse é o grande mérito do Forbach ele fala que toda religião é de fato uma forma de desumanização na medida que pega as melhores qualidades do homem ainda que ele pegue o homem numa figura antropológica e tal e bota na religião é uma perda de si mesmo que é o que aparecer na consciência infeliz só que depois o Hegel no saber absoluto quer dizer no espírito absoluto na fenomenologia na religião ela tem que ser recuperada mas é uma questão o Hegel ele era odiado pelos religiosos de fato pelos padrecos de verdade o Hegel ele recupera a religião filosoficamente mas ele dá um conteúdo racional agora os religiosos mesmo os antigos românticos né como Schlegel se converte ao catolicismo falavam que o Hegel era um satanista aliás me chegou aqui essa semana aqui a religiosa de Diderot né ah sim me chegou aqui mandei comprar podemos aí dizer tem gente que tá pedindo livro aí a religiosa Diderot quando tudo que é anticlerical essa coisa eu tô metido nisso e não à toa o Hegel é um crítico da religião como o Diderot ele é o único autor que o Hegel cita na fenomenologia ele não cita ninguém ele não cita outros cita outros mas o Diderot tá lá não acho que ele não cita outros ele menciona o nome ele não menciona o nome do Diderot mas ele cita um trecho do sobrinho de Ramon sim ele é o grande inimigo da religião o apreço que o Hegel tinha por ele é imenso como ele não poderia ser um crítico da religião em última instância a limitação dele impõe que ele não consegue superar a religião completamente como o próprio Diderot e o roubar fazia porém são os franceses é uma posição crítica isso aí são os franceses quem fez uma revolução sabe como enfrentar a religião não é Sandro quem faz revolução enfrenta a religião não tem como todas todo o planeta e tem até aquelas em que a igreja sofre um cisma como na Nicarágua uma parte vai pra pra luta armada e pra vitória e outra parte tá na oposição ou como em Cuba toda a igreja na oposição ou como na Polônia e na Rússia aí tem tudo e na China aí mas são fenômenos do mundo político que precisa de uma compreensão de natureza filosófica pra não cometer atrocidades né fala Sandro considerações finais eu acho que não precisa já tá não é tão fundamental já falei bastante não sei nem falou bem falou bem tem ainda a gente tem que estruturar tentar estruturar não é fácil assim mas é que nessa estruturação da exposição por dentro do texto tal é que a gente ganha liberdade né pra conseguir fazer uma crítica bem fundamentada propriamente dos autores não externa mas interna por dentro dela mesmo então claro óbvio e vocês estão falando aqui que o Francisco colocou né pra mim até é bastante fácil de ver né porque a minha tradução de estudo é um arco né então então pra mim a posição é o meu aterismo ele é bem mais ele é anterior até o meu primeiro contato com o Marx é uma experiência que eu tenho intuitiva com o mundo foi assim pra mim foi uma das coisas mais tranquilas que eu tive foi essa esse desapego dizendo assim dessa tradição religiosa eu ao contrário eu ao contrário eu tive que matar a religião acho que consegui eu não tenho a ideia é de que eu não tenho muita disposição pra essas leituras anticlericais porque realmente embora seja importante no sentido de situá-las dentro de um contexto histórico individualmente pra mim tá totalmente superado só se eu tivesse uma meta dentro de uma estrutura de conflito que tivesse que fazer realmente uma crítica social da religião em forma profunda mas assim enquanto impulso individual eu não vou ler essas coisas é que o pensamento religioso aparece não só na religião positiva ele é uma estrutura de pensamento particular e que como eu tava falando aqui com o Bruto esse exemplo da filosofia contemporânea ela é religiosa mesmo que não seja explicitamente em termos de dogmas religiosos sim sim a figura do dogma e o dogma não se restringe eu já posso dizer que alguns marxistas são dogmáticos portanto religiosos o Lukács ele coloca isso muito bem criticando a fenomenologia ele fala uma proposição fenomenológica tem o mesmo peso de existência que uma proposição científica pela fenomenologia é uma estrutura religiosa idealista e que formou a base da filosofia e da ciência do século XX positivistas estruturalistas que outros trabalham com a tese de dupla verdade tem um mundo que eu não conheço irracional místico seja o nome que quiser e esse que eu domino dentro de um método de coerência adequação bem o Nildo da academia sabe isso melhor do que eu e de novo essa questão essa proximidade tem um exemplo que eu vou voltar no Lukács que ele dá com uma conversa que ele teve com o Max Scheller que antes do Heidegger mas depois do Husserl toda vez que o Francisco vai caluniar alguém interrompe aí ele vai falar da hipoquei ele vai falar da hipoquei o Max Scheller falava assim porque agora com esse método novo que é a fenomenologia que é o conhecimento das essências você faz o que? você bota a essência entre parênteses faz uma análise eu posso até fazer uma análise do diabo Lukács falou enquanto você tirar os parênteses o diabo vai aparecer na sua frente exato meus camaradas então quero agradecer sobretudo aos que estiveram conosco até agora todos que estiveram aqui é um grupo o Guilherme Paulo Lamas Lucas Walter que está sempre aí firme a Carmen Medeiros nossa querida Guilherme Augusto André o Walter Engajarte que é um nome interessante Guilherme Augusto Ferreira André Romero Lucas o Eric Luiz o Fernando Oriente um grande abraço a todos vocês prazer ter-nos aqui abraçando parabéns Bruce aponta aí qual que vai ser a próxima antes da gente se despedir mesmo a religião a religião manifesta exatamente daqui a 15 dias daqui a 15 dias a religião manifesta camaradas um abraço um abraço meus queridos um abraço pra todos